Pelo vidro dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente, mal posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Porque eu volto na verdade, chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sob luz fosfurecente, vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza, ela merece também Quando se veste, o ploente e elegante O seu jeito provocante não parece com ninguém Se retrocede num instante tão segura Num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor Ela se curva sob a cama lentamente E despercebidamente, ela faz cenas de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria em seu quarto de mansão Quando se perde, entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita Eu a vejo mais bonita do meu quarto de mansão Ela contempla o seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrazador Eu delirando no vento quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Essa é mais uma noite Sem você aqui O fogo e o sol me traz Lembranças não vou resistir Eu olho e o que vejo Só me faz lembrar você Meu bem Que fico na saudade Deixando tristeza e dor Também O tempo passa e a noite vai me envolvendo Às vezes lá de fora Eu ouço sua voz chamar Desesperado abro a porta Penso ser você Que vem E mesmo no clarão das luzes Não consigo ver Ninguém Hoje está trazendo um ano Que você se foi Meu bem 365 noites que você Não vem Hoje está trazendo um ano Que você se foi Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Não vem O seu retrato na parede Só me faz chorar Enquanto eu com sua foto Vivo a recordar E sempre quando eu olho nela Parece dizer Que por toda a minha vida Na distância Eu vou sofrer Ainda vejo lá no quarto A cama solitária E posso imaginar seu corpo Sobre a mesma cama A cama A cama A cama que acendeu A chama Que espalhou fogo Em mim Deixando Que você se foi Que você se foi Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Não vem Hoje está fazendo um ano Que você se foi Meu bem Trezentas e sessenta e cinco Noites que você Pensei que fosse sincera Tivesse contado Sua condição Namoramos Por um bom tempo Você não me disse Também foi traição Sempre foi muito séria Comigo Pensei que você Fosse até inocente E casei E casei-me sentindo feliz Mas na primeira noite Sofri duramente E casei-me sentindo feliz Mas na primeira noite Sofri duramente Com loucura Abracei seu corpo E apaguei a luz Pra deitar Na primeira noite Entre nós Nosso sonho Pensei realizar Nesse momento De felicidade Descobri a traição Que lhe fez Foi comigo Que você casou Foi com outro A primeira vez Foi comigo Que você casou Foi com outro A primeira vez Se você Tivesse contado Teria esquecido Seu caso anterior Se você Fosse sincera Não deixaria De lhe dar Meu amor Foram dois anos Sincero namoro Você teve tempo Pra me dizer Mas calor Permitiu casamento Pra mostrar um pecado Que tento esconder Com loucura Com loucura Abracei seu corpo E apaguei a luz Pra deitar Na primeira noite Entre nós Nosso sonho Pensei realizar Nesse momento De felicidade Descobri A traição Que me fez Foi comigo Que você casou Foi com outro A primeira vez Foi comigo Que você casou Foi com outro A primeira vez Se você me encontrar Chorando Peço não sofra Por mim Não quero te ver Lamentando Nem fique pensando Que você foi ruim Eu buscando Novas aventuras Você chorando Me falava Que humilhação Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Que você Tinha razão Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Que você Tinha razão Eu que não acreditava Na força do amor Sempre você me falava Até chorava Até chorava por mim Eu não dei valor Fez de tudo Pra ser minha E quase toda Tarde vinha Pra gente sair Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Que você Tinha razão Te enganei Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Que você Tinha razão Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Que você Tinha razão Te enganei Te enganei Te enganei Te enganei Hoje muito Me arrependo Só agora É que estou vendo Se você Tinha razão Te enganei Lembra que há quase um ano Nós o procuramos, doutor Pedindo que nos livrasse De um erro do nosso amor Graças a Deus, o Senhor nos aconselhou e o amor venceu Quando nasceu a bênção que Deus nos deu Doutor, muito obrigado, muito obrigado doutor Salvando o nosso Filho, o Senhor salvou o nosso amor Doutor, muito obrigado, muito obrigado doutor Salvando o nosso Filho, o Senhor salvou o nosso amor A nossa casa modesta, hoje vive em festa, doutor Com esta criança o tempo da esperança chegou Graças a Deus, o amor que quase morreu em nós viveu Quando nasceu a bênção que Deus nos deu Doutor, muito obrigado, muito obrigado doutor Salvando o nosso Filho, o Senhor salvou o nosso amor Doutor, muito obrigado, muito obrigado doutor Salvando o nosso Filho, o Senhor salvou o nosso amor Doutor, muito obrigado, muito obrigado doutor Filhinha, por favor, não chore É tempo de você compreender Está fazendo cinco anos Papai saiu sem você ver Saí em busca de aventuras Tentar a vida melhorar Foi triste, eu sei essa ausência Mas eu precisava só te procurar Foi triste, eu sei essa ausência Mas eu precisava só te procurar Hoje é seu aniversário Um ano mais sem mim passou Queria estar nesta festinha Lhe dar também meus parabéns Que Deus lhe dê muita saúde Amor neste seu coração Filhinha, aqui nesta cidade Morro de saudade Um dia voltarei Filhinha, aqui nesta cidade Morro de saudade Um dia voltarei Filhinha, neste cinco anos Que estive longe de você Sofri, mas tive esperança De Deus me ajudar te ver Eu sei que agora estás chorando Pois sinto o seu solução Mas tenha fé que agora eu volto Em definitivo Pra com você ficar Mas tenha fé que agora eu volto Em definitivo Pra com você ficar No silêncio do meu quarto Vejo que a solidão Que invadiu meu coração Finalmente teve fim Aquele voto Que a cortina escondia Para a minha alegria Vive sorrindo pra mim Aquele voto Que a cortina escondia Para a minha alegria Vive sorrindo pra mim Vejo seu rosto E seu corpo fascinante Você é todo elegante Como sempre imaginei A sensação Que eu tinha antigamente Não é nada diferente Do que eu sempre pensei A sensação Que eu tinha antigamente Não é nada diferente Do que eu sempre pensei Finalmente Tudo virou realidade Pra minha felicidade Hoje ela vive pra mim Como em teu amor Nós vamos levando a vida Horas lindas e sentidas Que esperamos não ter fim O amor é isso O amor é lindo Quem tem amor Viver sorrindo O amor é isso O amor é lindo Quem tem amor Viver sorrindo O amor é isso O amor é lindo Quem tem amor Quem tem amor O amor é lindo Quem tem amor Viver sorrindo Quem tem amor Quem tem amor Quem tem amor Quem tem amor Feliz amor